Por que você chora assim, desse jeito? Conta pra mim, abre o seu peito, desabafa agora, fala de tudo que te faz infeliz. Não sofra assim a esperança pro teu coração, tenhas fé a solução. E tudo novo se fará pra você, um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz, e não ver você chorar mais desse jeito. Eu já morri pregado na cruz, o meu nome é Jesus. A esperança pro teu coração, tenhas fé a solução. E tudo novo se fará pra você, um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz, e não ver você chorar mais desse jeito. Eu já morri pregado na cruz, o meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus.